A piada virou pesadelo, imagina, eu celular um sonho, sem gastar os milhões que esses caras gastam, imagina agora começando a campanha, não preguei um adesivo ainda, quase não fui pra rua, agora o pau vai quebrar nessa eleição, esquece Nunes, esquece Boulos, vai ficar pra trás, é o que a gente precisa aí, Deus mudou a sorte dessa cidade, eu sou uma oferta pra vocês, que é o povo sofrido, gente que já não aguenta mais essa mazela desses, esses caras covardes né, inclusive tem gente já cancelando ainda nos próximos debates, quem sabe se entrar na minha frente vai levar, vou usar técnicas novas de PNL pra quem aparecer lá, vai ser um debate dinâmico, sempre um novo a cada encontro, vai ser bem divertido, falta oito, imagina, oito encontros? No dia de hoje marca uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro, você deu uma entrevista falando até que o senhor falta caráter no Bolsonaro, isso é discussão eleitoral, depois que passa a eleição tá tudo certo, eu fui candidato a presidente em 2022, a gente acabou tendo uns problemas também, depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele, que inclusive é nossa né, e agora o político ele tem que ter o, ele não pode pensar com o intestino sabe, aquela presepada que aconteceu no Instagram, até perguntei pra ele no WhatsApp, do Carlos, o Carlos que tem problema comigo, eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou, eu vou revelar, eu vou relevar aquele comentário dele. Hoje ele fez novos comentários né, falou até que, sugeriu pro eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena, e falou que você não tem compromisso com a direita. É, ele pode falar o que ele quiser, ele sempre tá aí pra atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente, ele atrapalhou, eu criei uma estratégia pro Bolsonaro pedir perdão pra eleitorada, gravamos mais de 800 vídeos, a imbecilidade do Carlos Bolsonaro, foi lá e, quem que fez isso, o Marçal? Então é pra pagar. Ah, não vai rodar na campanha do, do, do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro com humildade gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição, e o Carlos, de forma imbecil, foi, ele atrapalhou. Eu sempre poupei ele pelo capitão, mas agora como ele tá se acomunando com vários canalhas pra me atacar, numa eleição que nem diz respeito a eles, que eu não vou curvar minha cabeça pra comunista. O Nunes é um banana, secretariado inteiro comunista, não tem empujança, não representa os nossos princípios, a parte boa é que os conservadores, os liberais, eles não vivem de forma nenhuma como gado. Então a gente vai votar naquilo que a gente acredita. O senhor falou uma reconciliação com o Bolsonaro depois da eleição. Não, mas não tem, eu não tô com problema com ele não. Mas o senhor espera contar com o apoio dele ainda não é na eleição? Não tô, eu não tô esperando nada, eu quero saber Deus e o povo. Nós estamos sozinhos nessa aí. E sozinhos a gente chegou, cadê? Não tem nenhum outro partido político apoiando. Poderia ter vindo com cinco se eu vendesse minha alma, ela tá mostrando aqui que minha alma não está vendo. Eu consegui agora fazer simpático eles, isso é porque a pesquisa ainda tá longe da realidade. Na hora que vocês entenderem o que tá acontecendo, vocês vão ver, vai ser do primeiro turno. Você já viu o Bolsonaro? O Bolsonaro falou que lhe falta caráter. Então, se me falta caráter ele pode me ensinar. Se ele tá falando o que falta, fala o que precisa que eu respeite ele e tô à disposição pra aprender. Ele que ficou 27 anos no parlamento, tá tomando pancada, tomou facada. Ele deve ter aprimorado bastante o caráter dele e tô à disposição como aluno. Chame ele de senhor e tá tudo certo. Não tem nenhum problema com o Bolsonaro e quando passar a eleição vai dar tudo certo. Agora, a gente não é sequestrado por nenhuma pessoa que diz que é dono de movimento nenhum. A liberdade não tem dono. A liberdade é algo que corre no sangue de todos os brasileiros. E a gente pode ter divergência, mas a gente tem os mesmos fundamentos e tá querendo ir pro mesmo lugar. Agora, foi uma péssima escolha, né, o Nunes? Foi uma péssima escolha. Não tinha nenhuma situação, nenhuma outra opção viável nos seus sales que eles acabaram tirando. Eu peço desculpas a todo mundo que, de fato, não tá gostando da minha participação aí, mas eu tô sozinho, sem dinheiro público, sem marqueteiro, sem nada. Sem nada. Então, eu acho que você tinha que me entender. E nós vamos vencer essa eleição sem ter que prestar continência pra político nenhum, pra sistema nenhum. Eu que aprendi, né, fui roubado na eleição de 2022. Nunca enchi o saco de ninguém. Fui eleito a deputado federal, tomaram a minha eleição. Nunca enchi o saco, vim com paciência. Só que agora não vai ter golpe, não. Agora vocês vão ter que aturar e vão ter que engolir o Pablo Marçal aí, o próximo prefeito de São Paulo. Candidato, você tem mais ações na justiça, né? Alguns partidos todos já entraram... Eles estão todos desesperados aí. Tá caindo tudo que eles estão entrando. Eles estão criando... Eu acho que isso é pra diminuir o remédio controlado que o Nunes tá tomando pra dormir, o Boulos, os dois, estão desesperados. E o Boulos agora tá com a linha de raciocínio de... Meu candidato favorito é o Marçal no segundo turno. Nem vai ter segundo turno. Não vai ter segundo turno, lembra disso. Candidato, eu queria saber o que você tem a falar sobre as recentes desdobramentos daquela acusação sua em Goiás. Isso aí já aconteceu? Pra mim tanto faz. Pode falar o que vocês quiserem. Se quiser insistir no assunto, vamos pegar os processos do Lula, vamos pegar os processos de todo mundo junto, sentar e passar o dia inteiro olhando tudo. E se você achar alguma coisa que eu peguei de alguém, eu devolvo quatro vezes mais. E se encher o saco, eu quero que o Lula devolva um trilhão que ele pegou. Pablo, você veio falar com os empresários aqui. Qual a importância de geração de emprego pra você? O empresário, na cabeça de um socialista, é um demônio. Então as pessoas, elas precisam aprender o que é ser empresário. O empresário é um cidadão que arca com um grande problema em trazer renda pra outras pessoas. E eu não sei, eu queria sensibilizar vocês do Brasil inteiro, começando por São Paulo. Vocês sabiam que mais de 90% dos empresários estão preocupados agora porque eles não têm dinheiro pra pagar seus funcionários? O Brasil é um país onde a gente não contempla a prosperidade das pessoas. E eu tô na política pra mudar isso. Se a gente não contemplar a prosperidade, a gente não vai prosperar como povo. Então o empreendedorismo é a única coisa que liberta. E eu provo agora, matematicamente, feche todas as empresas que você vai ver quem é Lula, quem é Tarciso, quem é governante. Não existe governo sem companhias. Não existe governo sem empresas. Feche as 21 milhões de empresas que você vai ver fechando 100 milhões de postos de trabalho direto e indireto. Se eu fechar uma seguradora minha do meu grupo, mais de 35 mil pessoas que vivem disso vão fazer o quê? É isso que eu quero que todo mundo entenda. A empresa, para de ter raiva de empresário. O empresário é só um cidadão que tem mais problema que um trabalhador. Todos nós temos níveis de trabalho. Eu sou investidor profissional, eu tenho outro tipo de problema. Eu nem toco as empresas mais, já tem algum tempo. Então eu queria sensibilizar o povo de São Paulo. Eu quero fazer uma pergunta pra todos de São Paulo. Quem é que não quer prosperar? Parem de amaldiçoar a riqueza. Parem de amaldiçoar as pessoas que dão certo. Porque senão a gente não vai prosperar como povo. Tirem os idiotas, tirem esses ladrões da política. Eu tô entrando pra gente tirar esse povo fora. Tirem essas pessoas que são proselitistas, que não têm resultado na vida. Que nunca empreenderam, nunca pagaram nada. Nunca ajudaram com grandes contribuições e impostos. Nunca geraram emprego de verdade. Vivem com grandes planos que não conseguem aplicar. Isso é um desabafo como cidadão. O empresário é um cidadão que tem mais problema do que um individualmente falando. Então, os que estão aí passando barra, não desistam. Continuem firmes, não desistam. E nós vamos gerar 2 milhões de empregos aqui na cidade de São Paulo em 1.460 dias. Marcelo, você vai gerar como prefeito? Vou criar um cinturão da divisa. Nós somos 38 cidades na região metropolitana de São Paulo. E nós vamos criar um amortecedor de fluxo na cidade de São Paulo. Com mais de 120 quilômetros. Sabe de quê? De um cinturão empresarial. Onde a gente vai usar esse cinturão pra levar os empregos pras periferias. E você não vai ter essa vida sofrida mais. Você não vai precisar ficar sendo arrastado pela cidade 2, 3 horas por dia. A solução mais inteligente de trânsito é levar os empregos pras capilaridades, pras periferias. Eu não tô falando pra você que isso é meu sonho, não. Eu vou fazer isso. Você vai ter emprego aí perto da sua casa. Sua qualidade de vida vai melhorar. Nós vamos ter menos problema com saúde. Tudo por quê? Porque a gente levou a sua vida a ter um conforto maior. Ter emprego. Seus filhos não vão ser mortos, não vão ser presos. Vocês vão entender de verdade que nós vamos ter oportunidade sobrando nessa cidade. E quem não quiser pegar, vai vir gente de fora pegar. Candidato, durante o discurso você citou que o Felipe Sabará também pode concorrer no futuro à prefeitura de São Paulo. Ele é meu... Eu quero ter uns 100 nomes pra treinar. Mas quer terminar a pergunta? Eu só quero entender o seguinte. Qual que é a sua projeção de carreira política? Fazer dois mandatos, um mandato apenas? Não sei. Não sei se eu vou ouvir o povo e o que eu tô assumindo. Isso é no futuro, eu sou jovem ainda. Nunca vou esconder, nunca vou ser canalha igual outros que passaram por aqui. Isso vai acontecer um dia. Pela paixão que eu tenho por essa nação, mas eu vou provar que São Paulo tem como funcionar o que eu tô falando. Nós seremos um povo governalista, não vamos baixar nossa cabeça pra comunismo, que essa desgraça nunca funcionou em lugar nenhum no mundo. E a gente também não vai ser conhecido como um povo capitalista, porque o capitalismo avalia as pessoas pelo que elas têm. O governalista é pela imagem e semelhança que ela carrega do Criador. Independente se acreditar nele ou não, essa é a verdade. Nós não somos uma obra de uma explosão aleatória. Nós somos fruto de um design inteligente. E eu vou contar isso pra todas as pessoas nessa cidade e depois vou esparramar pelo país. E nós, os brasileiros, até 2050, seremos lembrados como a nação mais próspera da Terra. Não adianta tentar me frear que ninguém vai conseguir. Toda empresa, verdadeiramente, com o apoio do Estado, da Prefeitura inicialmente, vai ajudar a sociedade. Vai ter um braço de ensino que vai treinar não só os colaboradores, com tecnologias, profissões do futuro. Vamos ensinar inteligência emocional. Ah, mas pra que inteligência emocional? Pra diminuir a criminalidade, pra diminuir o homicídio. Se um povo for treinar desde pequeno nisso, imagina qual que é a taxa de homicídios. Então, as empresas na cidade vão obrigatoriamente fazer parte disso. Não vão treinar só os seus colaboradores, mas seus parentes, mas os vizinhos em volta, geograficamente, próximo das empresas. Então, podem contar com isso. Vai ser uma revolução na educação, não só no ensino infantil, mas em toda a cadeia de ensino. Usando empresas, instituições e tudo que a gente puder. Vai ser um governo marcado por educação. Revolução na educação. Acho que é. Acabou aí, gente? Acabaram as tretas? Arrumei pouca tretas hoje. Valeu. Valeu, gente. Vai aí. Vai. Faz o M, bau. Faz o vídeozinho. Viva o vídeo. Viva o vídeo. Obrigado.